Aprenda mais sobre os jogos de cartas ciganas da sorte e sua história. Isso é bom. Vamos ligar. Shirley, nome da vagabunda da sua mãe. Vagabunda não no sentido de palavrão, no sentido de quem não trabalha. Exato. Não, mas ela é à toa mesmo, ela... Coitada dela, né, mano? E vem de droga. É, Gilberto, chega. Alô? Alô, quem fala? É Shirley? Ô Shirley, tudo bem? Você é cigana, né? Cartas ciganas? Isso, isso. Tudo bem, Shirley? Tudo bem, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Ah, tá. Eu não quero fazer nenhum tipo de trabalho aqui, eu sou empresário. Eu não quero fazer porque aqui em São Paulo todo mundo me conhece. Tô fora, tá? Uhum. Você consegue tudo com as cartas? É, as cartas... Eu uso a vidência, os mentores, né? Ah. E vai abrindo, vai vendo o que tá correndo, né? Mas e se os mentores precisarem fazer um serviço, sim, eles fazem? É, aí se precisar fazer trabalho, aí a gente faz tudo que você traz, a gente faz pra abrir os caminhos, melhorar as coisas e faz isso. Ah. E desculpa perguntar, eu sou muito direto, tá? Aham. Ah. Ah, e pra prejudicar, faz também alguns trabalhinhos? Ah, aí não. Aí eu não faço. Nada, nada? Ah. Por quê? Estão te prejudicando no seu trabalho? Ah, estão me prejudicando na minha vida pessoal. Eu tenho um vizinho aqui. Ah. Que, bom, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou empresário, moro numa casa até muito boa e tal. E eu tenho um vizinho aí que, só porque ele é de televisão, ele é famosinho, ele se acha o último rei do, a última bolacha do pacote, né? Entendi. E ele marca algumas coisas, eles treinam um negócio de música, e é barulho, e é tormento, né? E eu queria que esse meu vizinho, sei lá, caísse num poço, capotasse. Mas, ó, eu vou explicar pra você, além de espiritual, se você fizer uma coisa dessa aí, vai vir de retorno pra você. Certo. Aí você também vai atrapalhar a sua vida. O que que você tem que fazer? Manda a luz pra uma coisa dessa, pra não te atrapalhar, entendeu? Não. Fazer um círculo dourado em você, que não atinja você, que ele mude daí, vamos pôr assim. Mas... Melhor é pra você. Mas se você fizer um trabalho arquitetado bem certinho, o retorno, você não tem como dar pro mundo espiritual o retorno em bebidas, em dinheiro, ahn... Não, não, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Não existe, não existe, sabe? Ah, um exemplo. A lei, eu vou explicar pra você. Tudo que você faz aqui, vamos supor, todo o trabalho que você fizer aqui, não tem como tirar o retorno do que vai vir pra você, não tem. Aí, vamos supor, se tem filhos, às vezes não pega em você, vai pegar nos seus filhos, entendeu? É uma coisa, a lei do retorno. Então, o que pode fazer é fazer tudo a melhorar. É, porque o que que eu pensei? Evolui. É, o que que eu pensei? Pra não ter esse retorno na lei espiritual, eu pensei em fazer um trabalho, e tipo, dar 500 mil pra uma creche, entendeu? Aí eu já paguei também e aí a lei da compensação, porque tudo na vida é energia, equilíbrios e energia, né? Isso, mas só que isso aí não vai, vamos supor, é a mesma coisa, você, você vai pensar uma coisa errada, precisa uma certa, vai pagar aquilo, não, não tem, não tem isso. Você vai mexer com, pra você mandar, por aí no fundo do poço igual você tá querendo, você tem que trabalhar numa linha muito pesada, que vai ter o retorno pra você. E a partir do momento que você mexer, vai vir pra você, não tem jeito. Aí o mentor, o guia espiritual que trabalhava pra derrubar o outro, ele não vai querer saber que você deu dinheiro na creche, que você ajudou no orfanato, nada disso, entendeu? E essa linha pesada, ela seria, como chama essa linha pesada? Ah, eu já não trabalho, nem sei te falar. Tem pessoal aí que trabalha com voodoo, com um monte de coisa, eu não. É, porque é o seguinte, eu sei que esse meu vizinho, ele tem um iate, né, e ele sempre vai e sai do Guariojá, lá de São Paulo, né, e dá uns rolê por lá, né, tem uma marina lá, que ele sai de lá e fica em alto mar com uma galera, bebendo cerveja, tudo. E eu queria mandar uns tubarões do demônio pra poder, sei lá, afundar, comer. Não, eu acho que você não, você não, acho que eu não, não, não entendo um pouco do espiritismo, da parte espiritual. A parte espiritual, vamos por, se eu chegar aqui, eu vou te ajudar a você resolver, sem acabar com ele, entendeu? Mandando luz e resolvendo sem acabar com ele, isso eu já, já não sei. É, mas não posso mandar mais luz pra ele, eu quero prejudicar. Não, você vai mandar luz pra você, não é porque você é bonzinho que você vai mandar luz pra ele, você vai mandar luz pra ele, pra ele não te atrapalhar, pra ele cuidar da vida dele e deixar você, entendeu? E você se elevar. Pera só um pouquinho, ela tava explicando o seguinte, é, bom, valor do trabalho, nem perguntei que valor não importa, é, dá pra você mandar luz pra gente, pra poder facilitar a nossa vida? Não, não, não. Eu queria prejudicar. Não, 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 não é você prejudicar. Só, fala, eu sou, eu tenho meu marido, tá? Eu sou homossexual, tá? Aham, tudo bem. Você fala com meu marido? Falo, fala. Um momentinho. Amor, vem, vem. Ah, querida, deixa eu te falar aqui, dá o telefone. Alô? Oi? Oi, querida, eu vou te falar uma coisa, que não tem nada de mandar luz pra ninguém, ninguém trabalha na Eletropaulo, ninguém trabalha com farolete, nem nada. Eu quero é matar logo... Não, 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 não. Veja bem, eu quero acabar com a raça desse povo, eu não aguento mais. Imagina, meu marido faz de tudo, de tudo. Compramos um barquinho, agora um botinho de nada, o excomungado me sai de iate. Onde você viu isso, gente? Não pode. Onde você viu? Compramos agora um carrinho importado, o homem chega com um jaguar, que nojo. Não quero mais isso, eu quero escurraçar com a vida do condenado. Só assim, dormirei no meu edredom, tranquila. Entendi. Bom, eu acho que eu não posso ajudá-lo. Pode, querida. Pode. Tá bom? Pode, eu vou te contar, sabe por que você pode? Porque, primeiro, você tem o nome das fadas, das pedras, dos encantamentos da gruta, que é Shirley, não é isso? Isso. Muito bem, eu li a respeito desse nome. Esse nome é o seguinte, os duendes transavam tudo com essa fada que morava no meio do eucalipto. Então, eu sei que você é uma pessoa com esse nome carregado, que gosta do boragodó. Então, ó, vou te contar outra coisa. Segundo, você foi recomendada, tá certo? Uma amiga sua que já fez uma amarração com bode. Não, mas eu vou te dizer com ela por que ela pode. Ela tá na minha mão também, entendeu? E é o seguinte, terceira coisa. Eu vou te pagar porque eu sei que você tá com umas dívidas, que me contaram. Você tá bem enrolada na vida. E assim, a gente não tá... É, não tá no topo do meu. Eu acho que aí é estroque. Dá licença. Ah, querida. Amor, eu já falei pra você não ir tanto além. Entendeu? Eu quero que ela faça. Ela não vai mais fazer. Vai matar o monstro. Toda mulher com esse nome me deixou uma marca de barco na vida.